Bem-vindos, sejamos todos acolhidos na nossa casa, a nossa casa, que é a casa de Frei Luiz. E por que dizemos sejamos acolhidos na nossa casa? Porque quando aqui entramos, quando passamos por aqueles portões, é como se nós checássemos a nossa casa, onde sempre encontramos a paz, onde sempre encontramos a tranquilidade, e deixamos lá fora as nossas dores, as aflições, as incompreensões, as culpas, porque ao adentrarmos essa casa de Frei Luiz, essa mini cidade do amor, somos tomados por uma graça que nos envolve e nos irmana, e todos nós, talvez nem percebamos, mas nos tornamos mais humanos do que somos, nos tornamos verdadeiros irmãos. Porque ao adentrar a casa de Frei Luiz, Frei Luiz com toda a sua falange, a espiritualidade amiga, Deus nosso Pai, nos acolhe, nos protege, nos entoa, nos harmoniza e nos põe num verdadeiro estado de graça. E cabe a nós, a todos nós, trabalhadores da casa e também a todos que aqui vêm, renovar-se sempre esse ambiente, fortalecer cada vez mais essa sintonia, harmonizando nossos corações para que todos nós vibremos na mesma faixa, para que todos nós sejamos acolhidos por esses irmãos e irmãos espirituais que guarnecem aqui a nossa casa. Por isso sempre dizemos, não apenas boa tarde, não apenas sejamos bem-vindos, mas que tenhamos todos nós uma tarde muito boa, que todos nós possamos usufruir essas bênçãos, que todos nós possamos ser fortalecidos, que todos nós possamos ser acalmados nos nossos corações, das nossas mentes e que todos nós tenhamos força e ao sair daqui possamos dividir essas forças com todos aqueles com quem encontrávamos o nosso caminho. Por tudo isso, nós dizemos boa tarde. Por tudo isso, que tenhamos uma tarde boa. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, é hora da nossa mensagem e eu vou pedir ao meu irmão Willi que faça a mensagem do dia, por favor. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs, paz do Mestre Jesus, esteja presente em todos os corações. Mensagem do dia. O lar é palco de muitos reencontros, reencontros de almas abnegadas que foram benfeitoras em outra época. Reencontros de almas cuja convivência se revela difícil porque restaram conflitos de outros tempos, pedindo solução no presente. Aproveitemos a experiência da família para promover o amor entre as pessoas. Bem, meus irmãos, aqui essa mensagem do dia é bem objetiva e nos remete a quê? As reencarnações. Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede que possamos resgatar nossas faltas de outras existências. Uma hora somos pais, outra hora somos filhos, somos amigos, somos primos ou somos até mesmo desconhecidos um do outro, mas que nos reencontramos. E esse reencontro nós trazemos alguns resquícios de outras existências. Nós reencontramos pessoas que nunca conhecemos, às vezes vamos para um trabalho novo, está lá um amigo e a gente se dá tão bem que nós falamos para nós próprios. Puxa vida, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos. me dou melhor com ela do que com o próprio meu irmão ou com um familiar. É uma grande verdade que você está falando. E tem pessoas que você nunca viu também, que reencontra e você fala aquela célebre frase, né? O meu santo não bateu com essa pessoa, nunca fez nada para mim, mas eu não vou com a cara dela ou com a cara dele. Não é isso que a gente fala às vezes? São resquícios de vidas passadas. E a família é o grande reencontro, porque na família é uma grande escola, onde nós aprendemos a lidar com a paciência, com a tolerância, com a benevolência, com o perdão. Então, encontramos um filho, às vezes, que em outra existência foi o nosso algóis, ou que nós próprios também fomos não tão bem com eles, ou não tão bons com eles. Eles estão ali para resgatar, como filhos, entendeu? O nosso amor, para que a gente se acerte. Casal, relacionamento, marido e mulher também. Então, a família é uma grande escola, onde reencontramos pessoas tão queridas de outras existências, e pessoas também que estão ali para se acertarem juntamente conosco. Não há família que não haja uma contenda, difícil, dificilmente, se você colocar um milhão de pessoas e levanta a mão que não tem problema na família. Se uma levantar, já é muito. Tem problemas sérios, problemas não tão sérios, mas que tem, tem. Nós estamos ali para nos ajustar, conforme diz aqui, que o lar é palco de muitos reencontros. Reencontros porque nós já nos conhecemos de outras existências, de outras épocas. E isso não se dá somente na família, se dá no trabalho, onde trabalhamos, se dá no transporte público, se dá na casa espírita, se dá na igreja evangélica, se dá na igreja católica. Qualquer lugar nós vamos nos reencontrar. É um grande reencontro. Podem ter certeza disso. Então, meus irmãos, vamos nos preparar para esse reencontro. O livro dos Espíritos fala que nós devemos sempre cultuar amigos, porque se nós fizermos inimizades, a gente vai para o mundo espiritual com essas inimizades. Ou então, essa pessoa que nós fizemos a inimizade, ela vai antes da gente. E ela fica com o obsessor nosso aqui. Porque é mais fácil você fazer amizade quando os dois estão aqui presentes, do que quando um já foi e o outro ficou. Então, vamos cultuar a amizade, o perdão, a tolerância, a paciência, para que o nosso reencontro com essas pessoas, com esses Espíritos, seja o melhor possível. E que a gente seja também uma dádiva na vida dessas pessoas. A gente sempre pensa no outro, não é? Ah, mas ele não é tão bom comigo que você. Você não pensou que se você é bom com ele também, ou se não é? Entendeu? Tem que pensar nisso também. Sejamos bons uns com os outros, para que nossos reencontros futuros e outras existências sejam melhores do que as atuais. Graças a Deus. Obrigado, Willian. E agora a nossa palestra, que hoje nós temos a grata satisfação, o prazer, a honra da nossa irmã Rita, que é instrutora do som, e tem uma visão muito especial, uma visão muito interessante sobre o assunto que ela vai falar hoje. E nós estamos aqui atentos, eu principalmente estou muito aqui atento, pelo que a nossa irmã Rita vai apresentar, e até peço, como sempre, que a falange de Frei Luísa esteja junto da Rita, para que ela nos apresente tudo o que ela também nos preparou. Rita, obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecendo pela oportunidade, nossa reverência ao Senhor da vida, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos elimine hoje e sempre. O tema mediunidade na infância, particularmente, nos traz grandes reflexões. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos e filhas, profetizadão. No livro Agênese, nosso codificador, nos ensina que, na verdade, essa passagem é uma predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que atualmente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições. Como bibliografia básica, nós consultamos o livro Mediunidade em Crianças, de Agnes Henriques, mesa redonda do projeto Mediunidade na Infância, do Medinesp 2019, consultado no Vimeo, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos, perdão, os livros dos médios da nossa codificação, por Allan Kardec. Sobre o tema, o destaque, então, é o livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, da dona Sueli Calda Schubert. E, me utilizando de uma expressão da própria autora, para mencionar uma obra importante, é um livro imperdível. A dona Sueli, que no último dia 12, completou dois anos na pátria espiritual, a nossa gratidão pelos ensinamentos e as nossas melhores vibrações. Então, o que é a criança, né? A criança, ela vai nos dizer, é um espírito imortal, dono de um fantástico acervo de experiências decorrentes de suas encarnações anteriores. Cada espírito traz a sua própria bagagem evolutiva. Nos esclarecem também os espíritos superiores, na codificação, que ele pode ser até mais desenvolvido do que muito adulto, né? E apenas os órgãos infantis impedem desses espíritos se manifestarem com plenitude. Na definição trazida por Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele vai nos dizer que a mediunidade é a expressão fisiopsíquica inerente ao homem, por cujo meio é-lhe possível entrar em contato com outras faixas vibratórias, além e aquém daquelas que são captadas pelos seus equipamentos sensoriais. A percepção sensorial humana se encontra adestrita, a pequena faixa de vibrações. Então, há precariedade de recursos e funções à disposição do espírito encarnado. A mediunidade, portanto, é um sentido da alma, enquanto espírito encarnado, uma faculdade humana que vai transcender aos cinco sentidos físicos, se manifesta em crianças, em idosos, homens e mulheres, quaisquer que sejam o seu temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. A mediunidade é um sexto sentido que integrará as funções orgânicas de todos os indivíduos, nos ensina Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, por Divaldo Pereira Franco. Mas o que é a infância? A infância é aquela etapa inicial da vida compreendida entre o nascimento e os 12 anos incompletos. E assim, ela é entendida pelo Ministério da Saúde e também no nosso ordenamento jurídico. No Estatuto da Criança e do Adolescente, há essa previsão. As experiências vividas nesse período são cientificamente reconhecidas por afetar profundamente o desenvolvimento físico, mental, social e emocional dos indivíduos. A doutora Marcia Leon é gastropediatra da Associação Médico-Espírita do Planalto. Ela faz um alerta. Ela vem nos sinalizar que há semelhanças entre sinais de eclosão da mediunidade e patologias, principalmente doenças endócrinas, neurológicas e psiquiátricas. Assim, o diagnóstico tardio pode causar grandes problemas. O trabalhador da casa espírita não pode desprezar a necessidade de uma investigação prévia a nível físico para eliminar a possibilidade de um adoecimento orgânico. A mediunidade deve ser aceita por exclusão. Logo, deve-se eliminar previamente outras causas possíveis, principalmente a possibilidade de uma doença. O codificador dedicou três perguntas sobre o tema, quando ele vai registrar os inconvenientes e perigos da mediunidade no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, o item 221. Na sexta pergunta, ele vai fazer o seguinte questionamento. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E eles vão nos responder que não convém desenvolver e há risco de abalar física e psiquicamente essa criança. Há crianças que revelam, né, precocemente suas faculdades mediúnicas, mas é um erro querer desenvolver, ou quer dizer, estimular essa faculdade mediúnica. O que se deve dar a essas crianças é o ensino moral do Evangelho, preparando-as para uma vida bem orientada, sem qualquer incentivo das faculdades psíquicas, que vão se desenvolver no seu tempo devido. O período da infância, como sabemos, é uma fase fundamental, porque ele é mais acessível às impressões, né, aos ensinamentos que ela recebe, que são capazes de auxiliar o seu desenvolvimento, o seu adiantamento, com aquisição de novos valores, eliminação de vícios e tendências prejudiciais, influenciando na formação do caráter e composição da sua personalidade atual. Continua o nosso codificador. Há, portanto, crianças que são médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? E ele vai nos responder na sétima pergunta, né? A resposta dos Espíritos superiores, então, é que não. Quando uma criança traz uma faculdade, ela se mostra espontânea, é que ela está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Vai diferir, né? É diferente do caso anterior, pois há uma espontaneidade. E o mesmo não acontece quando ela é provocada, quando ela é sobrecitada. A criança que tem visões, ela geralmente não vai se impressionar com a visão, né? Que parece para ela que é uma coisa natural, ela vai dar muito pouca importância e atenção a esse fato. E quase sempre ela vai esquecer. E se posteriormente, e vier voltar à sua memória, ela vai explicar isso facilmente, se ela conhece o Espiritismo. Há mais uma questão que ele, na oitava, ele pergunta o seguinte. Em que idade, então, se pode ocupar, sem inconvenientes, de mediunidade, né? Eles vão responder que, na verdade, não há uma idade precisa. Vai depender inteiramente do desenvolvimento físico e, ainda mais, do desenvolvimento moral. Mas vão ressaltar que a mediunidade de efeitos físicos vai causar fadiga para esse corpo, enquanto a escrita, ou seja, a psicografia, haverá outro inconveniente. Porque a criança, inexperiente que é, ela pode se entregar a essa faculdade e fazer dela um brinquedo. Agnes Henriquez vai nos dizer que a grande maioria das crianças está voltada para a fase lúdica, onde a fantasia e a realidade se confundem. Onde ainda a responsabilidade não se faz tão importante, levando a encarar o fenômeno como brincadeira. Martins Peralva, no mesmo sentido, diz que, em decorrência das próprias leis da natureza, vive a criança em um mundo diferente, um mundo muito especial, restrito às diversões infantis. E, por influência até dos próprios colegas, companheiros, né? Da mesma faixa etária, pode a criança querer brincar, brincar de mediunidade. O que não seria de todo estranhável, porque há muita gente adulta brincando de mediunidade, tornando-se veículo de satisfação, de sua curiosidade e de seus interesses pessoais. Questionamos, então, né? Teria a criança maturidade necessária ao exercício mediúnico? O exercício mediúnico sério, ele tem alguns requisitos básicos, né? Estudo sistemático, disciplina específica, um recolhimento necessário, compromisso sério, dedicação, renúncia. Seria compatível? Seria exigível de uma criança esse comportamento? Já sabemos da resposta, né? Em razão de muitos problemas relatados junto à FEB, envolvendo crianças de mediunidade, foi criado pela instituição um projeto chamado Mediunidade na Infância, lá em 2016, em parceria com a Associação Médico-Espírita do Brasil. Quando a FEB enviou questionários às federativas, para melhor avaliar e orientar a situação. Esse levantamento a nível nacional, por idade e sexo, teve como objetivo de organizar estratégias de como proceder, o diagnóstico e conduta das crianças em atividade mediúnica, e acolhimento dessas crianças e suas famílias na Casa Espírita. Mas, para grande surpresa e preocupação de todos, o levantamento, ele não confirmou o que se esperava, que seria um aumento significativo da mediunidade em crianças. E aqui no Lar de Frei Luís não foi diferente. Tive a oportunidade de perguntar ao nosso irmão Ricardo, da Casa de Mustafá, e ele falou que não há esse registro, não. Não houve esse aumento significativo, não. Porém, trouxe um dado preocupante e acendeu um sinal de alerta. 40% dos 1.173 pesquisados apresentam tristeza excessiva, independente de manifestações, independente de manifestar uma mediunidade torturada, ou ainda não avaliada pelos transtornos mentais. A faixa etária prevalente é entre 8 e 11 anos, mais meninos do que meninas. Outro dado que impactou é que 9,5% já experimentaram ou experimentam a tendência ou pensamento suicida. Não acabou. A faixa etária é entre 8 e 11 anos, maior número em meninos. Porém, no caso das meninas, essa faixa etária modifica, já ingressa na adolescência, é de 12 a 15 anos. Só que 27 crianças da idade de 4 a 7 anos, sendo elas 10 meninas e 11 meninos, já tinham apresentado alguma tendência ou pensado em suicídio. Inclusive, uma criança na faixa etária de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Situação extremamente preocupante que pode revelar transtornos psíquicos e ou processos obsessivos. Eu tive a oportunidade de trocar mensagens com a senhora Marta Antunes, e ela é vice-presidente da FEB. E ela falou que todo esse levantamento resultou num livro a ser publicado, né? Inclusive, com o texto da dona Sueli Calda Schubert. Então, vamos aguardar. Outra situação que deve ser analisada é o amigo imaginário. A psicologia considera a criação de amigos imaginários natural. A criança brinca com uma criatura de características estáveis e nome definido. Pode ser uma criação mental, mas ela não é a mediunidade. Lembramos de Valdo Franco, que era acompanhado por um amigo invisível. Era invisível, mas não era imaginário, não era a criação mental dele, né? Era um espírito que se apresentava como um menino indígena, o jaguaraçu, que muito auxiliou para que Divaldo não se desviasse da sua missão. Mas vamos lembrar também que ele também era acompanhado pelo Máscara de Ferro, seu opositor, né? Severo opositor. Só que essa situação, a criança pode estar passando por um período de extrema dificuldade, né? Com envolvimento de fator emocional. É muito comum na separação dos pais, mas também pode revelar solidão, carência afetiva e até abusos. Então, necessito da nossa máxima atenção, na verdade, de todos que lidam com as crianças, não só os pais. cuidadores, professores, evangelizadores, não é? A dona Sueli cita, então, o livro O Mundo da Criança e as autoras relatam que de 15% a 30% das crianças entre 3 e 10 anos têm companheiros imaginários. Vão surgir depois de 2 anos e meio e tendem, né, a sair da vida dessas crianças quando elas vão à escola, se socializam, né? Acrescenta que somente algumas ocasiões, algumas dessas crianças é que a mediunidade vai eclodir mais adiante em suas vidas. No projeto Mediunidade na Infância da FEB da AMI Brasil, 23,3% sinalizaram a presença do amigo imaginário. Temos outra questão intrigante, né? Que são as recordações de vidas passadas e recordações do mundo espiritual. Reforçando o que foi dito anteriormente Faltou uma imagem aqui, fiquei triste agora. Reforçando Engraçado, ali apareceu, né? Mas fazer o quê? Reforçando o que foi dito anteriormente o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. E assim, Emmanuel no livro Consolador ensina que até os sete anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que ele compete no mundo. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas. E, portanto, é uma fase normal que permite transitar entre as duas dimensões. Logo, nem tudo é mediunidade. A recordação de vidas passadas, assim como a lembrança do mundo espiritual, também não é mediunidade. e aí, desconhecendo ou esquecendo, no caso de quem já conhece os postulados espíritas, que completada a reencarnação, a criança passa a viver com mais plenitude a vida física, em geral, essas recordações desaparecem e com elas aquelas altas habilidades, aquela superdotação, aquele gênio que a gente tinha em casa e aquela pretensa ou sonhada mediunidade missionária. Meu filho é um Chico Xavier, não é assim? E aí, o superdotado com altas habilidades nos mais variados campos do saber passa a ser supernormal. E o missionário perde a sua poderosa mediunidade, gerando assim uma super, mas uma super frustração nos pais, tutores ou cuidadores. E são situações que, por vezes, elas são mantidas pelas crianças que inventam ou simulam simplesmente para não desapontar aqueles pais, aqueles cuidadores. Quando acontece isso, deve sentir um alívio, que a pressão acabou. Uma questão gravíssima é a obsessão. Definida pelo codificador como uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Martins Peralva vai dizer o seguinte para a gente. Desenvolver a mediunidade, ou seja, educá-la, significa colocar-nos em relação e dependência magnética mental e moral com entidades dos mais variados tipos evolutivos, evoluídas ou involuídas. o frágil organismo infantil e sua inexperiência podem sofrer os efeitos de uma aproximação obsidiante. Nos perguntamos, então, se um bebê pode ser obsidiado. O doutor Bezerra de Menezes vai responder. Ele vai trazer a resposta no livro também imperdível Dramas da Obsessão Psicografado por Dona Ivone Amaral Pereira. Vai contar o caso de Leonel. Leonel e judeus, né? E ele foi obsediado desde o berço. Vale o estudo porque ninguém está livre, né? Dona Sueli Caldas sobre o assunto ressalta que crianças obsediadas na verdade são espíritos milenares vinculados ao passado e muito frequentemente sintonizados com desafetos hoje perseguidores vingadores que se aproximam para cobrar o que julgam lhes ser de direito e justiça. Não podemos deixar também de registrar as obsessões chamadas intermediárias e indiretas quando na verdade os nossos irmãos equivocados porque eles também são nossos irmãos não podemos esquecer, né? Eles se utilizam dos mais frágeis para atingir as suas vítimas que na verdade o alvo principal seriam os pais os cuidadores o parente mais próximo é o mais comum uma foto também no livro Debaçando o Invisível outra obra imperdível anota bem na livraria Dona Ivone Damaral Pereira vai relatar um fato de uma menina de 10 anos que tinha trejeitos cômicos caretas horríveis palavreada atrevido desagradável irritava toda a família escandalizava os estranhos disciplinada desobediente modos odiosos dava a impressão que ela se encontrava desequilibrada das faculdades mentais rejeitava as afabilidades do carinho da mãe dos pais perdão castigos preces passos que ele queria aplicar mas fora das crises ela se mostrava perfeitamente normal o espírito Charles todo mundo sabe quem é, né? guia espiritual após prescrever medicação para o sistema nervoso afirmou que ela havia se afinizado com entidades inferiores no mundo espiritual arrependida antes de reencarnar desejava caminhar para melhores planos possuía faculdades mediúnicas que no futuro poderia frutificar generosamente a serviço do próximo os antigos companheiros do invisível assediavam a menina tentando reavê-la para o sabor dos seus velhos seus velhos colunhos o remédio seria então a reeducação da menina a base do evangelho preces paciência vigilância amor disciplina rigorosa sem concessões que resultasse em caprichos e ainda fraternidade e caridoso interesse para com os infelizes sedutores desencarnados tratava-se de uma classe na verdade de mistificadores que decaía para obsessores não eram inimigos da menina ela foi atraída por eles na erraticidade ela achava que ela ia só se divertir supondo que eles eram inofensivos as entidades iam e vinham pela casa vestiam-se grotescamente como carnavalesco palhaços se agrediam violentamente dançavam desagradavelmente com ares de provocação uma delas trajava um manto roxo com cabeleira até os ombros coroa de espinhos e um caniço nas mãos parodiando a imagem do senhor dos passos eram capazes de levar a loucura alucinatória não apenas os espíritos recém desencarnados como ela assim ela foi seduzida mas também pessoas encarnadas que por elas se deixasse influenciar e até a possibilidade de enxergá-las com frequência e plenamente se afinarem por isso mesmo com as suas vibrações uma entidade de um metro e meio bigodes imensos que se arrastavam pelo chão soprava-os de vez em quando e os bigodes se levantavam no ar ondulante para se enrolar depois nesse momento não foi possível a dona Ivone conter o riso porque o fato lhe pareceu mais cômico do que mal mas Charles a repreendeu e disse que rir seria louvar seus atos e portanto afinizar-se com eles haveria troca de vibrações sendo necessário ao médio como ao espírito diante deles o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção um equilíbrio isolante que traduza superioridade moral assim dona Ivone nos traz mais um ensinamento importante não só quanto ao procedimento necessário com relação aos envolvidos tanto a criança e os próprios mistificadores obsessores mas também quanto ao comportamento adequado para todos nós numa reunião mediúnica rir é afinizar-se os sintomas da obsessão não são exclusivos vamos lembrar mais uma vez a doutora Marta perdão a doutora Marcia Leon porque há semelhanças com algumas patologias terror noturno pesadelo inquietação medo irritação agressividade mudanças repentinas de comportamento e a gente às vezes fica achando que a criança é desobediente né que é coisa dela né mudanças repentinas de comportamento depressão ideação suicida dificuldade de aprendizagem complexos de inferioridade baixa autoestima tem mais sentimento de culpa inexplicável sensação de estar impedido de ser feliz ideias estranhas e absurdas sensação de presença de alguém em vários momentos mas quando excluídas essas possibilidades restando então a mediunidade espontânea nas crianças exclusão né já aprendemos sem contrapartida a mediunidade espontânea na criança fica claro conforme já foi dito anteriormente que está que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso sendo assim o que é natural tem um motivo a mais para ser tratado com naturalidade conforme dados do projeto mediunidade na infância da FEB em parceria com a AME Brasil 40% das crianças relatam ver espíritos sendo essa a mediunidade e a faculdade mais comum e a dona Sueli vai sugerir então que sejam exibidos álbuns de família a essas crianças porque não é raro reconhecerem familiares desencarnados através das fotos e 30% das crianças declararam ouvir vozes sendo esta a segunda faculdade mais comum temos vários exemplos de mediunidade espontânea e como nós sabemos não é privilégio do espiritismo quando tudo começou lá em Rádio a Kate as irmãs do barulho as irmãs Fox todo mundo sabe a Kate contava com 11 anos de idade e foi ela a mais nova que desafiou o espírito do mascate a se manifestar a se comunicar Edgar Casey ficou conhecido como profeta adormecido ele era capaz de realizar diagnósticos médicos mesmo à distância sua faculdade se manifestou aos 4 anos quando ele se comunicava com o próprio avô fez muitas premonições inclusive com relação às guerras as grandes guerras e tinha uma outra invejável ele conseguia absorver o conteúdo de um livro apenas dormindo com a mão sobre o objeto essa todo mundo quer né eu também mas nós temos aqui mais próximo de nós verdadeiros espíritas aí sim né e assim numa cidade do interior do Brasil um casal conversava sobre o aborto sofrido por uma vizinha enquanto o marido expunha sua opinião e tecia críticas o filho do casal de apenas 4 anos interveio disse para o pai o senhor naturalmente não está muito bem formado com respeito ao caso o que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo de modo que a criança adquiriu posição ectópica o pai surpreso perguntou o que vinha a ser nidação e o que vinha a ser ectópica e a criança respondeu não sei não sabia explicar coisa nenhuma porque ela só repetiu o que uma voz falou para ela essa criança é Francisco Cândido Xavier esse foi o primeiro contato dele né e o segundo seria aos 5 anos de idade quando a mãe já é desencarnada ele era na verdade sustentado por essa mãezinha né que vinha sempre ao socorro quando ele estava com muitas dificuldades já sabemos da história Dona Ivone do Amaral Pereira que via interagia com espíritos desde os 4 5 anos de idade né por alguns anos teve dificuldade em aceitar o pai da atual existência porque ela reconhecia o espírito Charles como seu pai que foi seu genitor em reencarnação anterior e o Divaldo Pereira Franco também aos 4 anos de idade ele chamou a sua mãe e disse olha tem uma moça lá na sala quer falar com a senhora a mãe não viu pessoa alguma mas para a descrição dele né ela concluiu que era avó falecida do garoto a qual ele nunca nem tinha ouvido falar e tem outros aí conhecidos e anônimos né junto aos estudiosos buscamos então orientação a criança deve ser tratada como sempre né primeiro por que com a com amor os pais os cuidadores devem se esclarecer a respeito do que é a mediunidade e de como lidar com a manifestação mediúnica compreender os diferentes tipos de influências espirituais aprendendo a atrair as boas influências e a neutralizar também as ruins ouvir as crianças mas sem estimulá-las nem fazer especulações a criança deve ser educada a não temer as manifestações mediúnicas mas aprender a vê-las como algo natural como a mediunidade deve ser aceita por exclusão deve-se buscar auxílio de profissionais da área de saúde de preferência que aceite e vivencie os postulados espíritas para auxílio tratamento da criança se for o caso de tratamento e orientação aos pais é muito importante eu ouvi o relato do doutor Fernando Sousa que também participou desse projeto ele também faz parte da associação médico espírita do Brasil e ele acompanhou vários casos e uma criança dizia assim para o pai pai a lourinha está vindo aí e ela disse que vai me derrubar a lourinha está chegando pai e a lourinha derrubava a minha criança e o pai falou o seguinte a minha está louca doutor Fernando Sousa ele é neuropediatra feito os exames não constatou nada como espírita levou o nome da criança para a mesa de desobsessão a lourinha se manifestou e falou o seguinte derrubei mesmo o pai dela não acredita agora vou derrubá-la da escada mas na sexta sessão a lourinha entendeu foi orientada essa é a importância é muito importante né dona Sueli nos diz então que as orientações adotadas atualmente pela casa espírita no que se refere a mediunidade na fase infantil visa essencialmente atenuar os indícios da mediunidade mesmo que esteja sendo encarada com naturalidade pela criança e pelos seus pais levando-se em conta que a impossibilidade dela exercitá-la no momento a FEB na sua orientação para a prática mediúnica no centro espírita no capítulo sexto destaca que é vedada a participação de crianças em reunião mediúnica ainda que apresente mediunidade ostensiva independente de ser harmônica ou desarmônica a ação espiritual manifestada e devemos mais né encaminhar para evangelização utilizar a terapêutica dos passos a água fluidificada o evangelho no lar para harmonizar a família a prece por ela mesma prece também por aqueles espíritos que tentam se acercar da criança né deve ainda ensinar e exemplificar a ação no bem não valorizar o fenômeno não incutir medo não zombar das crianças né e sem repreensões orientar para que o assunto fique restrito à família para evitar que ela sofra bullying a dona Marta Antunes contou o fato de uma mãe que logrou filmar o bullying que a filha sofria na escola e foi um caso judicial ela judicializou a questão e ganhou a menina está tentando depressão porque ela era ridicularizada na escola nem todos entendem né então seria conveniente que fique restrita à própria família então meus irmãos nos últimos tempos diz o Senhor derramarei do meu espírito sob toda a carne vossos filhos e filhas profetizarão tinha uma música mas não está tocando já não vê a imagem né já não vê a imagem a música eu vou querer a música né que nosso Senhor Jesus Cristo na sua infinita misericórdia nos abençoe e principalmente aos nossos pequenos tenhamos atenção muito obrigada aplausos Obrigado.